1, 2, 3, 4, 5, 6, Canal 6, Gente Carioca Gente Carioca Gente Carioca Gente Carioca Esse é meu rio Lembrando que o nosso programa está em todas as redes sociais Não viu na hora? Que é sexta-feira TVC, Canal 6 da NET Sexta para sábado, midnight, meia-noite Não viu nesse horário? Saiu, essa época de festa Voltou? É só ligar no celular, é só ligar no seu aparelho Qualquer aparelho que pega no YouTube Qualquer lugar das redes sociais, vocês veem a gente Não tem problema Gente Carioca, há 12 anos no ar, hein, gente? É uma grande responsabilidade E estivemos na festa de aniversário Festa de Natal Festa de consagração dos amigos Desse grande amigo, que é o nosso amigo do peito Cal Maracanã O resto, vamos ver agora Esse é meu rio Rio do mar, amor Coração do meu Brasil Copacabana, Ipanema Cabo frio Paquetá Jacarepaguá Rio do mar, amor Coração do meu Brasil Copacabana, Ipanema Cabo frio Paquetá Jacarepaguá Esse é meu rio Divino Isabel, Iterói, Madureira Esse é meu rio O aniversário de Cal Maracanã Todo ano nessa mesma data Época de Natal É o aniversário dele E se comemora o Natal Ele chama os seus melhores amigos É difícil selecionar Mas ele é uma pessoa com um coração imenso É um brasileiro que mora na Itália Mas juntou Brasil e Itália Fica aquela ópera Fica toda aquela música Aquele amor Aquela emoção Cal Maracanã é isso Emoção, amor, amizade E tudo mais Vamos à festa Seja bem-vindo O aniversário do dia da noite Chegando Surpresa agradável Chegando da Itália Chegando da Itália Diretamente Diretamente Só para as badalações da minha festa Você sabe, né? Certo Aí eu me chamo Cal Maracanã Se não é Cal Maracanã Então não tem badalação Dizem que eu tenho a cara do Rio É verdade, Fernando? Você tem a cara do Rio de Janeiro Você tem a cara do Brasil Agora eu quero falar uma coisa com você Reunir esses amigos, né? Como é que você faz isso? Como é que você seleciona? Pois é É difícil fazer essa seleção Porque é como diz o Roberto Carlos Eu quero ter milhões de amigos Então eu tenho esses milhões de amigos São muitos amigos Seja no Brasil, no Rio Seja na Itália Nos estados brasileiros O meu WhatsApp é uma miscela É uma miscelânea de gente da América Então eu posso me comunicar com todo mundo E ao mesmo tempo pedir desculpas Porque a festa essa aqui Esse ano nós tivemos três festas, Fernando Eu tive uma festa privada Que era de uns amigos particulares Da Munique Da Munique Lá da 117 Que você deve estar aqui Creton Munique Creton Um pouco da história da Munique Creton Eu tive uma festa aqui Com os meus taxistas Que são 14 taxistas Viemos almoçar aqui Foi uma festa maravilhosa também E hoje é a festa mais badalada Mais esperada Que é a festa própria do aniversário Do Calmaracaná Agora, o que é bolinha e luluzinha? Não entendi isso O que é isso? Os bolinhas são considerados homens da casa Do mundo fashion de Calmaracaná Tem os bolinhas, né? Tem que ter os bolinhas Porque senão não seria Calmaracaná As luluzinhas foram as mulheres que Foram consagradas assim Quase que por acaso Marcaram na sua vida Marcaram Luciene Franco Maravilha Tem Alcione Mazeu Tem essas poeta Tem, olha, tem gente É Beth Suzano E quem mais? É muita luluzinha, viu? Tem a Marisa Datum Tem a Célia Vilasboas Servilima Servilima Moema Nancy Cobb Que é uma grande poetisa E é representante da Unicef do Brasil Faz parte das minhas luluzinhas Então são muitas mulheres, né? Vera Calil Maravilha Que está aqui também hoje na nossa festa Então, Fernando É difícil e é complicado Você fazer uma seleção desse povo Então é uma seleção com muita dor no coração Que todo mundo quer vir Mas como é uma festa bancada por mim Não tem nenhuma pretensão de cobrar De fazer pagar as pessoas Não gosto de receber presente Tem esse detalhe também Eu gosto de dar presente Mas não gosto de receber presente Pode um negócio desse, Fernando? Agora, eu soube que cada pessoa que vai entrar aqui Seu convidado Ganha um brinde, não é isso? Ganha Hoje, todos os meus convidados Vão ganhar uma garrafa de vinho italiana Personalizada Que é By Drink Cal Maracanã Que é uma coisa minha Personalizada da Itália Trazendo para o Brasil E muito em breve Você se prepara Que nós vamos inaugurar no Rio de Janeiro O grande negócio Último Impero Que é uma loja de decoração A base de antiguidades A base de cristais Porcelana E quadros São coisas maravilhosas Deslumbrantes E eu quero você lá, né, Fernando? Para fazer toda a badalação Serão três dias Mas eu só estou esperando Acalmar a poeira nesse país Dessa eterna briga de política Que eu estou já ficando meio esclerosado Já meio lunático Com tanta política Mas, por fortuna nossa Que tem você Tem o Gente Carioca Que eu amo demais O Daniel Você, Fernando Que sempre prestigiou E deu cobertura Para nossas festas Para a minha festa, principalmente Tem o Entrevistas Que você fez com Cal Maracanã E todo mundo vê isso lá no YouTube Até na Rádio Copacabana, lembra? Até na Rádio Copacabana FM Ah, e por falar em Rádio Copacabana Sim Veio o César Guerreiro Olha, meu parceiro, isso O César Guerreiro Vem aqui hoje Olha a Bete Suzano chegando, gente Vamos esperar aqui Bete Suzano Olha a Bete Suzano já aqui, olha Gente, que linda Já estamos esperando Aqui, já estamos aqui na porta Tudo bem, meu amor Prazer recebê-la já aqui na porta Ele acabou de chegar O nosso aniversariante Pois é Então, e receber E eu só podia Uma coisinha básica Ave Maria Eu não gosto Eu não gosto de receber presente Bete Suzano Mas Eu não gosto É o seu aniversário Eu quero que você tire E a... Ela é nervosa Ela é a Bete Suzano Vocês sabem, né? A mulher mais badalada Do Rio de Janeiro Das Noites Cariotas Ah, meu Deus do céu Que lindo Ah, meu Deus do céu O que que é Olha Meu Deus Mas isso aqui não é Planetone qualquer, né, meu bem? Não, claro Você não merece uma coisa qualquer Você não merece uma coisa qualquer Você olha E chora Agora Entre para que sejam seus convidados Eu já vou pegá-la Vai ser a primeira a conversar comigo Já está na porta Maravilhosa É a primeira dama do Rio de Janeiro Eu amo Bete Suzano Porque ela é tudo, né, meu bem? Na noite de Carioca Por isso que, gente, Carioca está nos melhores lugares do Rio de Janeiro Sempre recebendo vocês Nossos telespectadores Diretamente hoje Do nosso querido Carretão Daqui a pouco a gente volta Olha, o Carl é um grande amigo Porque Mesmo ele estando distante Na Itália Onde ele passa a maior parte do ano Nós estamos sempre em comunicação Sempre nos falando É uma pessoa querida Atenciosa Prestativo Entendeu? Enfim Ele é muito querido No meu coração Ah, é um grande amigo de anos A pessoa formidável De muita luz Márcio Você é um italiano Que, né, compareceu hoje nessa festa Hoje também Como é que você vê Uma pessoa que não mora No Brasil mais, né É um querido amigo carioca nosso Brasileiro Vem ao Brasil Junto a todos os amigos E se reúne Como é que você vê isso? Eu vejo uma coisa interessante Uma coisa magnífica Gosto de ficar no Brasil Gosto de ficar no meio Da gente Do povo brasileiro Nada Agradeço a ele Que me trouxe até aqui No Brasil Porque senão Não podia conhecer esse país Os italianos são calorosos também, né Na música No amor Em tudo Você vê É parecido com o Brasil? Muito humilde Bozinho É tudo É tudo É tudo Brasileiro Eu gosto de ficar aqui É muito parecido Brasileiro e italiano Não, por nada Não parece nada É muito bronco Assim Brasileiro sempre sorridente Sorri, sorri Ele, ele Entendeu? Fernando, o resto Não entrando na Cortando a conversa dele Máximo é uma pessoa Muito difícil Socialmente falando Pra fazer fotos Com o Máximo Eu tô sempre fazendo Essa coisa aqui, ó Com ele, ó Aqui, ó Pra sorrir É, porque ele não sorri mais Porque europeu é assim, né Não, europeu não Você A vida é isso É alegria A vida é amor A vida é isso É companheirismo A vida é amizade Olha, vão ver Grandes amigos deles aqui hoje A festa tá só começando E viva a Itália Viva a Itália É Brasil também Arrivederci Roma O quê? Arrivederci Roma Arrivederci Roma Tchau, bambino Tchau, bambino Tchau, bambino Tô sem falar isso Tem muito mais Não troque de canal Você vê, minha querida Você vê aqui Que você é uma das luluzinhas É O que é luluzinha Na história do Maracanã? É tudo de bom Esse grupo foi a melhor coisa Que o Que o Cal fez E eu me sinto Tão honrada Você não faz ideia De fazer parte desse grupo Porque ele é uma pessoa Diferente Ele, pra mim É tão amigo Que chega a ser um pai Eu considero como um pai Tenho um carinho Muito grande por ele E gosto dele fazer Essas reuniões No aniversário dele E as outras reuniões Que ele faz Pra agregar E aproveito Pra dar os parabéns Pra ele Aniversário dele Desejar a ele Tudo de bom Que ele continue Sendo essa pessoa Maravilhosa Que ele é E que ele tenha Muitos anos de vida E que nunca mude Porque ele Pra mim É tudo É uma perfeição de amigo A Calumara Canoa Eu conheço Mais de 20 anos Eu morei na Itália Há 30 anos E eu conheci ele lá E eu sou fisioterapeuta E masioterapeuta Há mais de 33 anos Eu conheci ele na Europa E ficamos amigos Ele o máximo E tantas outras pessoas E é uma pessoa Completamente carismática Uma pessoa Que é disponível Uma pessoa Que não tem Preconceito com nada É uma pessoa É uma pessoa cara É uma pessoa que eu Eu amo mesmo Amo de coração Porque é uma pessoa Ela se dá Ela é sincera Ela é uma pessoa honesta Ela é uma pessoa honesta Com ela E com os outros Então é pra mim É uma pessoa que eu Faço questão De estar sempre presente Quando eu sou convidado Bom, vamos começar aqui Com o proprietário da casa Do restaurante Que é conhecidíssimo É o nosso amigo Pedro E o Haroldo Que é o diretor É o Métri, né? Métri, isso É o Métri Você já viram Um evento desse Uma pessoa que não mora no Brasil Reúne todos os seus bons amigos E uma vez por ano Natal e é o aniversário dele Junto a essas duas datas Ele festeja aqui Como é que você vê isso? Olha, eu vejo isso Como uma pessoa admirável Eu tava escutando ele falar Que não gosta de ganhar presente Ele é um presente pra nós Ele é um presente aqui Pra nossa empresa Faz parte da nossa tradição De todos os anos Nessa época De estar aqui com a gente Fazer esse aniversário E outros As festas que ele já fez Já festejou com a gente Durante esse mês Então O Maracanã Falar dele pra nós É muito difícil Porque é uma pessoa Tão maravilhosa Cheia dessa energia Ele consegue Contagiar toda a equipe Na hora que ele já entra na loja Fora os clientes Que já ficam prestando atenção Quem é que chegou Isso é comum aqui? Não, não Não é comum não É comum com ele Realmente ele Esse mês É a terceira Confertação que ele faz Ele fez duas E hoje também É o aniversário dele Que ele tá comemorando com a gente Também acho que É a quinta Quinta do ano consecutivo Que ele comemora aqui O aniversário dele O Maracanã É um grande amigo Amigo de longas datas E tá no meu coração É uma pessoa que eu amo muito César Guerreiro É um comunicador nosso Amigo, cantor Comunicador É grande entrevistador Já trabalhamos juntos Em vários locais Verdade Maracanã Quem é pra você? Maracanã? Cara, Maracanã É uma grata surpresa Na minha vida Um presente que Deus Deus e você me deu Porque eu conheci Uma hora Cal Maracanã Já conhecia de nome Da música, claro Um artista conhecido Levou o nosso país A patamares internacionais Com a sua música Com a sua lambada Com o seu molejo Com a sua energia E eu tive a grata honra De conhecer na rádio Copacabana E a partir daí Se formou uma amizade Muito verdadeira Com esse cara que Quem o conhece Por trás das câmeras Por trás dos palcos Sabe do coração Desse cara Um cara que Tem uma obra magnífica Uma obra social magnífica É um cara que preserva Pelas suas amizades É a amizade raiz Como a gente fala, né? Eu diria Pra ele continuar Essa pessoa maravilhosa Esse espírito que ele tem Essa pessoa que tem amor Essa pessoa que tem sinceridade Pra ele continuar Essa pessoa íntegra que ele é Agora tem que terminar Mostrando esse mulherão Olha só Dá uma voltinha Olha que escândalo É um escândalo, né minha amiga? Dá um beijinho pra terminar A Cal é uma pessoa maravilhosa Depois que eu conheci Eu conheci Eu vi que Além dele ser essa pessoa Ele faz muita coisa boa Com as crianças Ele faz um trabalho muito bonito Então eu admiro muito ele Coração enorme Continue sendo Essa pessoa maravilhosa De um coração Maravilhoso Enorme Que só as pessoas Que te conhecem Mesmo sabem Olha aqui É maravilha, Fernando Olha, Fernando O resto tá aqui Célia e a Vilasboa Gente, olha Na minha festa hoje Só tem mulheres glamourosas Mulheres lindas Maravilhosas Que Maracanã ama de paixão Toda a dama Muito obrigada Vera é considerada Assim, das luluzinhas A fada madrinha Porque foi inspirada nela Nessa bondade Nesse glamour que ela tem Eu falei Eu quero mulheres lindas E glamourosas E eu escolhi ela Pra ser a madrinha E ela é isso E nós estamos sempre fazendo Quando a gente se encontra Nas festas, né Que Maracanã participa Pouco das festas Você sabe, né Vera Aí eu tenho que fazer E as fotos minhas Com Vera é assim, ó Tudo agarrado Até você saiu numa foto Lá no aniversário da Bédia Pouco, viu Exato Sempre agarrado com ela Gente, é um prazer Receber vocês aqui Obrigado, obrigado Estava faltando só vocês duas Porque é um grupo selecionado E pouca gente Pra gente poder se interagir Já está quase todo mundo ali É um prazer enorme receber Fernando Resco Gente Carioca Você merece O Gente Carioca Está aqui, ó Recebendo vocês aqui, ó E é um prazer muito grande Eu quero Foi no jantar Foi no Natal Eu quero agradecer O Gente Carioca Por vir nas minhas festas Sempre fizeram as coberturas Das nossas festas Do nosso jantar E eu quero agradecer O Daniel Quero agradecer Fernando Resco O Fernando Eu não vou falar mais Todo mundo já sabe Minha história com você É uma paixão antiga É um amor antigo Muito elegante A gente ainda era A gente ainda era Menino Môncio sagrado, né Eu quando eu conto As histórias do Fernando Teve uma história Até de cemitério Pensa você Teve até cemitério Na nossa história Mas eu chamo ele de Môncio sagrado, né Môncio sagrado É, Môncio sagrado Quem é de Calmaracanã Pra você? É um grande amigo Até da Itália Nós te conversamos sempre Eu telefono pra ele Ele me telefona Estamos sempre em sintonia E o máximo também, né E você, Celinha? Ele é uma pessoa alegre Feliz, né Glamurosa Maravilhosa Tudo de bom Hashtag Calmaracanã Tudo de bom Dois anos não vem O aniversário dele Mas hoje eu fiz questão Você sabe que eu tô com problema Tive uma quedazinha Mas tô capengando Mas eu vi Mas tá tudo bem Ele merece Eu desejo Uma palavrinha só A felicidade Que engloba tudo, né Então crescida feliz É isso Atenção, gente Agora esse momento Olha Um break Pra comer Porque esse é o momento Que eu adoro De vocês É o momento Do jantar Do aniversário De Calmaracanã Bom apetite A todo mundo Eu não poderia Dar jantamento Falar em italiano Bom apetite Eu vi Beto e Suzano Lá no final Você tava lá Beto e Suzano Beto e Suzano A câmera já se vocalizando Olha o nome Daquilo Davos Uma médica Grande patriota Aqui tá uma pessoa Que você não conhece Tá? Eu te agradeço Na meta Fernando Pesca Que é E o negro De todas as estradas Senta aqui, pai Você está com a lombada É verdade Isso aqui, ó Gente especial Gente carioca Hoje no meu aniversário Hoje nós estamos comemorando 26 Vai para Cana Nasceu no dia 25 Às 8 da noite Tá assim pesando, gente Cinco quilos e seis gramas A mãe quase morreu Eu tenho que fazer centária Mas eu nasci Lindo e maravilhoso Estou aqui, né? Para contar a história, né? Estou aqui para contar a história, né? Ele mira e depois vem de novo Aí ele mira de novo Aí vem de novo Mas o avô meu bem Não acaba Vera Kalil A primeira dama Das Noites Cariocas Gente Gente da gente, né? Todas as vezes que eu vejo As fotos da Tico Que lembro de Tico E olha de festa Tico como Tia Uma caricatura atalhada Olá, Tico Ela fica cansada Aí ela manda para mim Eu fico cansado Joga das quartilas Ele também Trânsito também vai Mas você é aquele que vai Descubra, sabe? E as massagens Para a casa Ele é um massagista Tá perto Olha, precisa saber Que ele vai mais alto É muito difícil Filho de fazer massagem aos pais Eu tive um marido Que o pai dele faleceu E ele chorando Ele falou Eu queria tanto Que meu pai Me desse aqui Um minuto Só pra dizer O código que eu andei Eu falei Mas ele teve Todo esse tempo Que você não falou Pra ele Que é mais Eu falei Agora não tem como Eu tenho que dizer Agora Então Massimo É uma pessoa Desde os 28 anos Porque ele me sente também vai E o tratamento dele Que ele me conhece E o meu tratamento Que ele me faz Então ele cuida Ele levanta de noite Pra saber se foi esse que vem Ele faz tudo Não deixa eu levantar Não deixa eu levantar Eu tenho que ficar aqueles Que as caras curvas E não poder levantar Porque ele traz tudo na mesa Pra mim Eu tenho que levantar Então Eu digo que ele é um anjo Pra maracanã E ele é mesmo Deus mandou ele A minha vida As vezes eu não pego de pau Pai também Pai também Ele é um anjo A minha vida Eu tô acompanhado Mas é meu filhão Eu tô acompanhado Tatiana Tatiana É o primeiro contato É hoje pra Tatiana Mulher linda Maravilhosa Glavorosa Linda Oterosa Oterosa É uma pessoa É uma pessoa apaixonante Muito Muito Eu deixo em você Roberto Souza Agora vão dizer Aqui vão dizer Que eu sou Aqui está Minha linda Bete A Bete Quando se fala O nome da Bete Tem que ser a boca Bem A Bete É um nome forte Eu só tenho que agradecer A Deus Mais uma primavera Mais um ano de vida E sabe Deus Quantas outras virão ainda Não é verdade? Muitas felicidades Muitos anos de vida Parabéns pra você Nessa data de vida Muitas felicidades Muitos anos de vida É hora, é hora, é hora, é hora 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10, 11, 12, 13, 13, 13, 14, 14, 14, 15, 30, 15, 15, 20, 15, 20, 15, 20 Estamos também no YouTube, vocês podem escanear no QF Coach, aqui ou aqui, vocês podem ver o nosso programa sempre, nesses posicionais, que é o QF Coach.